O chimpanzé nu não vence esses homens. Vamos lá. Big Shaw. Quase 500 libras. O peso máximo dele é esse, 230 quilos. Um chimpanzé é um pequeno mamífero perto do Big Shaw. Não adianta vocês dizerem que tamanho não é documento, que até os animais entendem isso. A real força do chimpanzé pode ir até 3 vezes a força do homem, se for um chimpanzé de 70 quilos. Mas a mordida aqui é mais perigosa que a força. A mão do chimpanzé não é tão desenvolvida quanto a mão de um gorila, pra quebrar um osso ou derrubar o Big Shaw com um soco só. Então se o chimpanzé usar focinheira, o Big Shaw tem total condições de imobilizá-lo. São quase 200 quilos a mais. É um estrelin. Além da força, ele tem técnicas de imobilização. Então vamos separar as coisas aqui. Na natureza, sem regras, não dá pro Big Shaw. Agora numa arena e com um chimpanzé de focinheira, o Big Shaw tem chances. Francis enganou. Isso é maus tratos. Enganou é o melhor rebatedor presente no planeta segundo o Instituto de Performance UFC. E não é força estimada, não. Ele visitou o Instituto em 2017 e mediu a força do soco em 129 mil pounds. Nem o Ed Hall conseguiu superar essa marca. Eu não queria ser sparring desse cara. Agora você imagina um enganou com caninos longos e um casaco de pelo envolvendo todo o corpo. Porque essa é a vantagem dos animais, né? O cou e a dentição. Chimpanzé nenhum suportaria dois socos do enganou, tá? Vamos deixar bem claro aqui. O crânio de um chimpanzé não é tão maior quanto o crânio de um homem adulto. Mas se você me perguntasse se ele venceria um chimpanzé, eu diria que não, tá? Se você diz que sim, respeite sua opinião. Porque por mais forte e técnico que seja o homem, a biologia animal que deixa o chimpanzé é um passo à frente. Agressividade, tempo de reação, reflexos. O enganou pode desviar da primeira mordida, acertar um soco e nocauteal. Mas as chances disso acontecer são menores do que as chances do chimpanzé feri-lo primeiro. O enganou não vence um chimpanzé nu sem regras. Próximo. E aí o Minotouro, ele tem o soco, até então tinha o soco mais forte, né? Do boxe, de 1.900 quilos. E aí ele me treinando, ele falou, cara, o teu à direita é uma bomba. E aí a gente chegou a 2.500 quilos, ou seja, duas toneladas e meia, meu soco. Duas toneladas e meia, não chega no enganou, mas é um soco de respeito. Mas o Naldo só tem isso também, né? Não é tão veloz, nem tão resistente. Mas dessa lista eu acredito que é o único que vence o chimpanzé. Porque é um cara especial.